O sol forte e o calor são os primeiros obstáculos para alguns dos novos contratados, como o lateral bergue, com passagens por São Paulo e Grêmio. Ele diz da satisfação em vir atuar no Águia de Marabá. Tinha outros clubes para escolher e preferi escolher o Águia pela agenda que tem o ano todo. Então isso contou muito, eu tinha clubes interessados, mas eu optei por aqui. Aqui é uma boa vitrina. O zagueiro Caio é outro jogador recém-contratado, que está sentindo bastante os treinamentos físicos. O jogador é mais uma contratação que veio de outro estado. No ano passado, ele defendeu o Itaúna de Minas Gerais. Fiz um belo mineiro, meu empresário foi conhecer os caras de Caio, viram jogar e trouxeram para cá. Além do Itaúna, o zagueiro já teve experiências em outros clubes brasileiros. Eu fiz minha base toda na Associação Esportiva de Santa Tereza, lá de BH. Clube bonde lá. É, currículo é o que não vai faltar para este grupo. Tive passagem pelo São Paulo, o RS do Carpejane em Porto Alegre, Vitória da Bahia, o Grêmio, São José de Porto Alegre, o Juventus, Central. Tive uma passagem na Alemanha também, curta, mas tive. Aqui no Águia, por enquanto, a semana está sendo dedicada a treinamentos físicos. Ninguém ainda viu a cor da bola pelos lados do time marabaense. Semana que vem, a partir de segunda-feira, o Valvão já vai começar os trabalhos de campo. O preparador físico explica ainda a importância dos treinos físicos na areia e a diferença que se reflete dentro de campo. O treino na areia oferece para a gente a sobrecarga que o campo não tem. A gente consegue trabalhar força, potência e consegue trabalhar melhor do que o circuito no campo.